E aprovado pelo Senado, o projeto de lei que assegura a guarda compartilhada de filhos de pais divorciados, mesmo que não haja acordo entre as partes. Sobre o assunto, eu converso agora com a advogada especialista em direito de família, Teresinha Marques Valle. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Muito obrigada. Explica pra gente, já existia uma lei anterior a essa? Então, a lei que está em vigor hoje, que é a lei 11.698, ela foi sancionada em 2008 e ela instituiu a guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada, nos moldes que foi instituído, ela funciona da seguinte maneira. Sempre que os pais não chegarem a um consenso com relação a quem vai ficar com os filhos, sempre que possível, o juiz determinará a guarda compartilhada. No entanto, por conta de mau relacionamento entre os pais, os julgadores, no modo geral, do Brasil, eles têm entendido que não é possível instituir a guarda compartilhada quando os pais estão em litígio. Porque a criança vai ficar naquele meio, a criança ou o adolescente vai ficar naquele meio, né? Os pais vão ficar disputando o poder. Então, ainda se vê uma minoria dos pais com relação a guarda compartilhada. Hoje em dia, o que é mais praticado ainda é a guarda exclusiva, a guarda na mão de um só pai. Agora, essa guarda compartilhada não pode também cair num outro problema, que seria a questão da alienação parental? Principalmente nesse caso de litígio, então, o filho ficando um tempo na casa do pai, um tempo na casa da mãe. Será que não poderia ocorrer também essa alienação parental? Primeiro explica para a gente, para os telespectadores, o que seria também a alienação parental. Bom, a alienação parental é aquela campanha difamatória que um dos genitores faz com relação ao outro. Então, ele começa, o alienador, a incutir na cabeça do menor coisas pejorativas. Ah, o seu pai não presta, o seu pai não quer saber de você, o seu pai só quer viver agora com a família dele, com a nova mulher, ou vice-versa, né? Então, muitos questionam essa questão da guarda compartilhada como sendo uma prevenção a essa alienação parental. Outros não, outros acham que poderá até piorar, porque, bom, se eu tenho o mesmo poder que o meu marido, que o meu ex-companheiro, né? Então, supõe-se que o poder tem que ser feito de forma, tem que ser exercido de forma igualitária. Só que muitos dos pais não têm um bom senso de dizer, bom, vamos ver o que é melhor para o meu filho. E não, não, eu quero mandar, eu quero mostrar que eu posso. Então, há uma corrente que entende que essa lei, esse projeto de lei 117, 2013, que foi aprovado agora no Senado, poderá, sim, coibir os atos de alienação parental, mas alguns que entendem que não, que pode piorar. Porque a intenção do legislador, ela é maravilhosa. Qual é a intenção do legislador? É fazer com que os pais e os filhos não percam o vínculo quando se separam. E isso é importante, esse vínculo familiar. Isso é importante. Antigamente, a gente via que já estava na cabeça das pessoas que quando se separavam os pais, a criança ficava com a mãe. Porque a mãe, ela tinha melhores condições de prestar um bom, de cuidar dos filhos, por aquele aspecto maternal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê o pai contando historinha, a gente vê o pai... Dando banho, levando para a escola. Levando para a escola, participando, ensinando os filhos nas tarefas escolares. Então, o pai, hoje em dia, ele está fazendo valer o papel dele de pai. E eu acho isso extremamente salutar. Agora, tem que ter bom senso. Eu acho que, assim, esse projeto de lei, na verdade, qual é a modificação dele para o que está em vigor? Pois é, era isso até que eu ia perguntar agora. O que que, de fato, vigora hoje? O que vigora ainda é, não foi sancionado ainda. O que vigora ainda é a lei anterior. Exato, 698, que diz que a guarda compartilhada será aplicada sempre que possível, quando os pais não chegarem a um acordo. No entanto, esse projeto de lei, que é o 117, barra 2013, do deputado Arnaldo Faria de Sá, diz o seguinte, que independente dos pais estarem bem ou não, vai ser instituída a guarda compartilhada. Se ambos tiverem condições de exercer o poder familiar. E se assim o quiserem. Então, eu acho assim, que cada caso tem que ser interpretado de uma maneira diferente. Não se pode generalizar. Porque tem que se ver vários aspectos. Primeiro, tem que ver o tempo que esse pai poderá dispor. Não adianta ele ter a guarda compartilhada, porque esta lei, ela também impõe o equilíbrio na custódia dos filhos. E você falando aí, doutora, eu estou imaginando aqui, se o pai tiver uma vida muito atribulada, se ele trabalhar o dia todo, até mesmo a mãe também nesse mundo novo que a gente vive hoje, de trabalho, muito trabalho, às vezes as pessoas não tem tempo para nada. Para nada. E nesse caso, a guarda compartilhada, o pai vai deixar o filho com uma outra pessoa, com uma babá, com uma empregada? Com uma nova companheira? Com uma nova companheira? E essa nova companheira, se não aceitar? Se não se der bem com a criança? Então, tem que ver o que o legislador entende, é que realmente tem que prestigiar o bem maior, que é a criança. O interesse que tem que ser preservado é o interesse da criança. Claro que tanto o pai como a mãe, eles têm obrigações, eles têm, no caso, direitos e deveres decorrentes do poder familiar. Mas o que tem que ser preservado é o melhor interesse para a criança. Então, se for melhor para a criança, o exercício da guarda compartilhada, ótimo. Se não for, então vamos ver quem tem melhores condições de cuidar dessa criança. Seja no aspecto de atenção, de amor, de carinho, de dedicação, seja no aspecto financeiro, tudo tem que ser só pesado. Não pode ser só um aspecto. Agora, tem um acompanhamento, tá, depois de decidida essa guarda compartilhada, e aí a criança vai para a casa do pai, vai para a casa da mãe, tem um acompanhamento para saber se realmente essa criança está ficando de fato com o pai ou com a mãe, ou então, como a gente acabou de comentar, ficando com terceiros como madrasta, padrasta, enfim? Infelizmente, o poder judiciário não dispõe dessa estrutura para acompanhar. No caso, poderá ser modificado esse sistema de guarda com a sinalização dos próprios pais. Os pais vão sentir os filhos, vão ver como é que meu filho está quando ele está na companhia do pai, como é que meu filho está quando está na companhia da mãe e do novo companheiro da mãe. Mas isso não vai incorrer na alienação também? Será que a mãe não vai querer prejudicar o pai ou vice-versa? Então, poderá existir sim casos dessa natureza, só que cada caso, como eu te falei, é um caso. E o que a gente tem que ter na cabeça? É que só o tempo dirá se isso vai ser bom ou não. Eu espero que seja, eu espero que os pais se conscientizem que eles têm que compartilhar, não é a custódia, não é o tempo, ah, eu não vou brigar, você está ficando seis horas com ele a mais do que eu, não. Eles têm que compartilhar, é o amor da criança. Eles têm que pensar no bem-estar da criança, eles não podem ser egoístas ao ponto de medir forças. Isso não vai funcionar. Se for dessa maneira, para impor, não vai funcionar. Tem que ser muito equilibrado, o juiz, o julgador tem que analisar a questão, tem que ver como é que está funcionando essa guarda, porque se a guarda compartilhada, ela foi instituída e um deles descumprir, eles poderão sofrer também redução desse tempo de custódia da criança. As instituições também que não, inclusive isso é uma inovação da lei, as instituições que não prestarem as informações que um pai quer a respeito do filho, elas poderão ser penalizadas, inclusive com pena pecuniária. Então, assim, a intenção é muito boa, mas eu acredito que só o tempo poderá dizer se realmente vai ser bom ou não. Ok, eu conversei com a advogada especialista em Direito de Família, Terezinha Marques Vale, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Maranhão. Eu é que agradeço e tenha um bom dia a todos vocês. Bom dia também. Bom dia. E a seguir, inaugurada a primeira etapa do Complexo Ambiental Ápado, Itapiracó. Agora são 7 horas e 52 minutos e você confere imagens ao vivo da movimentação, nesse momento, na Praça Deodoro, em São Luís. Não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. Não sai daí, o Bom Dia Maranhão.